Não perca a coragem Se coloca de pé onde se encontra Vai segurar a sua Bíblia Não perca o equilíbrio Você já orou? Vamos ler a palavra no 1º de Reis 22 Vamos no versículo 1 Até no fim 1º de Reis 22, versículo 7 a 9 Aqueles estão a escrever 27, 22, 7 a 9 11 até 14 17, 19 até 28, 35 até 37 1º de Reis, capítulo 22, versículo 7 a 9 Versículo 11 até 14 Depois vai, vai pular para 11 a 14 Depois 11 a 17, s'il vous plaît Depois vai no 17 Até 28 Depois 35 até 37 1º de Reis 22, versículo 7 a 9 Mais Josaphat dit N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel Par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel Mais je l'ai, car il ne prophétise rien de bon Et il ne prophétise que du mal C'est Michel, fils de Jimla Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi Alors le roi d'Israël appela Hennénique Et dit, fais venir de suite Michel, fils de Jimla 11 Ces deux siahs, fils de Kenan S'étaient faits de cornes de fer Et il dit Ainsi parlait l'éternel Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens Jusqu'à les détruire Et tous les prophètes prophétisèrent des mêmes En disant Monte à Ramoth en Galad Tu y auras du succès Et l'éternel la livrera entre les mains du roi Les messagers qui étaient allés Appelaient Miché Lui parlant ainsi Voici les prophètes d'un commun accord Prophétise du bien au roi Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux Annonce du bien Miché répondit L'éternel est vivant J'annoncerai ce que l'éternel me dira Miché répondit 17 Miché répondit Je vois tout Israël dispersé sur la montagne Sur les montagnes Comme des brébis qui n'ont point de berger Et l'éternel dit Ces gens n'ont point de maître Que chacun retourne à paix de sa maison Le roi d'Israël dit à Josaphat N'étais-je pas dit Il ne prophétise sur moi rien de bon Il ne prophétise que du mal Et Miché dit Écoute donc la parole de l'éternel J'ai vu l'éternel assis sur son trône Et toute l'armée des sièges se tenant auprès de lui A sa droite et à sa gauche Et l'éternel lui dit Qui séduira Akab pour qu'il monte, ramonte en galade Et qu'il y périsse Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre Et un esprit vint se présenter devant l'éternel et dit Moi je le séduirai L'éternel lui dit Comment ? Je sortirai, répondit-il Et je serai un esprit de mensonge Dans la bouche de tous ses prophètes L'éternel dit Tu les séduiras Et tu en viendras à bout Sors et fais ainsi Et maintenant voici l'éternel a mis un esprit de mensonge Dans la bouche de tous tes prophètes Qui sont là Et l'éternel a prononcé du mal contre toi Alors c'est dès sa fille de Canaan S'est approché, frappant Miché Sur la joue et dit Par où l'esprit de l'éternel Est-il sorti de moi pour te parler Miché répondit Tu les verras Au jour où tu iras de chambre en chambre Pour te cacher Le roi d'Israël dit Prends Miché Et amène-le vers Amon Chef de la ville Et vers Joas Fils du roi Tu diras Ainsi Parle le roi Mettez cet homme en prison Et nourrissez-le du pain Et de l'eau d'affliction Jusqu'à ce que je revienne en paix Et Miché dit Si tu reviens en paix L'éternel n'a point parlé par moi Il dit encore Vous tous peuple Entendez Combien ? Le combat devint acharner Ce jour-là Le roi fit retenu dans son char En face des Syriens Et il mourit le soir Le sang de la blessure coula Dans l'intérieur du char Au coucher du soleil On cria par tous les camps Chacun à sa ville Et chacun dans son pays Parole du Seigneur Amém Ok portugues Sete Portugues Sete Duz Duz A catorce Sete Duz a catorce Mas Josafá perguntou Non existe aqui mais nenhum profeta Para nós consultarmos o senhor Por meio dele Doze Doze E todos os profetas profetizaram a mesma coisa Eles diziam Marche contra a cidade de Ramote Que o senhor, o rei, vencerá O senhor O senhor Deus Lhe dará Vitória Enquanto isso O oficial Que tinha ido buscar Mequias Disse a ele Todos os outros profetas Profetizaram O que o rei Terá sucesso É melhor Que o É melhor que você Faça o mesmo Porém Mequias respondeu Juro pelo senhor O Deus vivo Que eu falarei O que ele mesmo mandar Quando Mequias Chegou Ao lugar Onde estava o rei Acabe Este perguntou Mequias O rei Josafá E eu Devemos Atacar a cidade De Ramote Ou não Mequias Respondeu Ataque Pois o senhor O rei Vencerá O senhor Deus Lhe dará A vitória 14 Mas Acabe Diz Quando você Falar comigo Em nome do senhor Deus Diga a verdade Quantas vezes Preciso dizer Isso Lhe dará Lhe dará Lhe dará Lhe dará Lhe dará 20 A 28 Diz 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 a kufakuna molimo moko moko e petu e yano nandenge mayango bongo molimo moko eye liboso ya yawe pe elobi ngay ngay na kokembo koko saye na po abunda yawe atuni okosala nandenge ni molimo yango e zongisi nakotia maloba yalukuta na minoko yaba profetu nyon so yakabe yawe azongisi mayele wana ezali mayele ya malamu po na koko saye kendepe salabongo mikaya mikaya abakisi sikoyo makambu yango esalami yawe atye maloba yalukuta na minoko yaba profetu na yo nyon so pambate yawe yemoko moto akanyete okufa malamoko profetu tedekia apusani penepene ya mikaya abetie mbata pe alobi olindi koloba mo limo yayawe etikinga ipe ayey koyebisa makambo bobele epai na yo mikaya azongisi eh eh ezali bongo koyela yango malamu mukolo mukolo okoyeba okoyeba yango malamu mukolo okokende kobombana namdaku na yo kobombana namdaku na yo na esika hoyo bakoki komona yote bongo mokonji ya izrayele apesini sindu boye bo kangamikaya te bombe maye epai ya amon motambisi ya fil te epai ya mwana nangay yowash boye bisabango ete mokonji alobi bocha moto oyo na boloko bope sakaye bobele mwandamu ya lipa na mwamai muke kii tango nakozonga malamu sima ya bitumba mikaya azongi selie boye soki ozongi malamu lobaete yawe alobaki namunokonanga ite iloba nzande abadis iloba nzande alobaki podamos sentar mwt alonga kate ponanini por que que a pessoa não tem para resistir nzande porque resiste contra deus se você resiste a deus omi me meliba problema belena você vai levar muitos problemas na sua vida aquilo que não vai conseguir isso está querendo dizer o nível que você se encontra que eu me encontro está querendo dizer que chegamos no nível desse problema que não estamos confiando não aceitamos que vamos chegar nesse nível eu pensei que fosse pão pegou manteiga meteu agora aqui se tornou osso eu não vi afinal de contas se tornou complicado todos os meus problemas estão pretos estão escuros as pessoas estão observando eu estava sozinha quem abriu a minha situação a pessoa não está compreendendo até o dia de hoje essa situação chegou nos ouvindo as pessoas não estão a entender se tornou problema se tornou questão difícil para resolver aqui as pessoas estão se perguntando estão se perguntando será que Deus que fala as questões se tornaram difícil as pessoas não estão a compreender será que Deus é quem falou será que Deus que falou será que Deus quem fez a Bíblia aquelas coisas que estão ocultas é do Senhor no livro de Proverbe 25 que Deus falou a Bíblia diz o rei o trabalho dele é sondar para saber o problema de isso mas Deus responde seu problema mas não vai falar você não vai compreender não vai compreender questões difíceis a resolver e resolver mamãe Florence anda tirar suas coisas você anda tirar onde será que essa mamãe Florence ou toda gente des não vai a não vai A Bíblia diz que não são joelhos. Você não faz isso na mãe, mas faz tudo isso. Por que você não é joelho perante a mãe? Não é perante a mãe, mas é perante o céu. São questões difíceis de responder. Vocês não estão compreendendo. Deus fala, Deus fala, nós estamos na manutenção. Eu falopeople com a resposta ebro que você não conseguiu sua resposta. Se você fosse responder, ela dela dela virando. Se você pureza fazer aquela pergunta, ela dela virando seu personagem. Se vocês perceberem o desenho até quando você morreu, então ela fez espaço para isso. Getting time to chamado. ele ficou com o Zanini, é que ele ficou com o Zanini, que ele ficou com o Zanini em casa. Masha. Que ele ficou com o Zanini, que ele ficou com o Zanini. Ele falou que ele estava muito mal na igreja. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ela disse que o Tuna é que ele ficou com o Zanini. Você não vai lhe perguntar se vai querendo ou não? Como não? O Tuna é que? Você não vai lhe perguntar se deve ajoelhar ou não. Não vai lhe perguntar se está chorando o quê. Não vai lhe perguntar. O nível que ele compreende é outro. Amém. Eu compreendo, irmã. São questões difíceis que você não vai poder responder. O primeiro domingo de 2022. Nos pregaram no Apocalipse 22. Versículo 6 até talvez 12. Aí está voltando a profecia. Estava falando em João. E ele me disse que essas palavras são certas e verdadeiras. Nós temos o apocalipse no Apocalipse 22. Esse é o apocalipse do primeiro domingo de 2022. E ele me disse que essas palavras são certas e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Esprits, dos Esprits. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a enviado seu anjo. Para mostrar a seus serviteiros as coisas que devem chegar. E voici, je viens bientôt, ele é celui que guarda les paroles de la profetia de ses livres. C'est moi, Jean, qui é entendue e vi ces choses. Ngae Jean, eu não vou monarquite. Ngae Jean, na monarquite, anjo. Eu vi o anjo. Aê, aê, disse, ngae. E veio me disse. Maka mô, nas web, sabino, e anjo. As coisas que tu as vos dizes. E quando eu vi, santandia, evitando na monarquite, na monarquite, na monarquite. Quando eu vi, il vi. J'ai tombé au pied de l'ange qui me l'ai montré, pour l'adorer. Eu vi o anjo qui me mostrou para l'adorar. Ngae Jean. Eu prostrei. Ngae Jean. Eu prostrei. Ngae Jean, na fucamipo na adorar anjo. Eu prostrei para me adorar un anjo. Mais il me dit. Mas il me dit. Garde-toi de le faire. Qu'est-ce que tu as vos dizes? Ngae Jean, na fucamipo zo na nga. Eu sou teu companheiro de serviço E sou teu irmão como profeta E aquele que guarda a palavra deste livro Adora a Deus Esse foi o mensagem do Peñel no primeiro domingo de 2022 Isso está querendo dizer que o homem não pode adorar outro homem O anjo está a rejeitar ser adorado Deve adorar a Deus Eu também me mando Você também é servo como ele Não me adora Levanta a dor a Deus Aí é mensagem Está querendo dizer que a mana tem razão É que o homem não pode adorar o salão Bem-vindo Fuka ma bongo na bonde la pona Tô salão a bongo Sim Não, não Hein? Você é prefeito Biso toza ba menonite Nós somos menonite Maka me fuka ma ta Oza representante legal Essa marca de ajoela Meme que você É representante legal Ba fuka maate Não, não Ele não sabe Não pode se ajoelhar Deve adorar a Deus Mas esse que é não prostrasse A filha disse que cada pessoa vai ter a resposta para dar Nós nos protestantes não existem Eu vim para orar para ti Mano, ajoelha Filha, ajoelha Quando estamos a fazer o trabalho de carvalho Quando dois juntos a falar com o escadão Mas esse que a pessoa não prostrasse Mua na lobi A resposta é a resposta A bíblia diz que a filha de cidadão vai ter a resposta para dar A bíblia diz que o homem não pode adorar a ninguém Ninguém sabe Se você está prestado para adorar Ou bien as o respeite Ou está respeitado Ou bien as animes Nós não sabemos Os irmãos sonharam que os irmãos ajoelharam e prostraram perante a ele E quando eles cresceram juntos Nunca vinham lhe ajoelhar Mas quando ele foi exaltado Um dia eles próprios irmãos que lhe ajoelharam Quer dizer, as pessoas vejam Deus naquela pessoa que estão ajoelhados Mas devem ter cuidado A doutrina também vem assim Você e Kimbango também começou assim Agora a mamãe está fazendo pergunta Será que é por causa do respeito Outros que virão Não receberam essa explicação Eles vão perguntar de novo Então vamos deixar Quando o pastor O pastor quando vai falar ajoelha é para te meter a mão Para ajoelhar Mas aquele que você tem feito Pode ser também princípio de quê? De uma doutrina Para nós deixar Para a mamãe não perguntarem mais Mete em cadeira Está perguntando com a mãe Pode estar sentado Está a conversar Quando está a orar Pode ajoelhar Agora Se vocês meteram uma fila Todo mundo ajoelhado Agora vocês vão perguntar Quer dizer Vão começar a ajoelhar Ajoelhar Eles são assim Para te treinar da subdisciplina Você vai começar a ajoelhar Na porta da igreja Onde estão os pastores Porque vocês estão perguntando Porque já ouviram Por exemplo Por exemplo Paulo Bebê não é pecado Bebê não é pecado Bebê não é pecado Então aquilo que você sabe Que pode ser escândalo Deixa A liga está crescendo A gente vai ouvir muito A não nos ouvir A não ver Se tem questões Essas questões São importantes Vamos modificar A visão Daquilo que nós estamos a fazer Mas papá O que você sabe A fã de naquita E depois ajoelhar A fã de naquita O problema é que a fã de naquita O problema é que a fã de naquita A questão é que a te dire A fã de naquita O problema é que a fã de naquita A fã de naquita A fã de naquita A fã de naquita É a mesma coisa A questão é que a gente está me perguntando É a respeito Para já a lobby Para adorar naquita Não me adora Évite o espírito Ninho Não sabemos En tout cas Os enzambos Os enzambos Os enzambos O bien Os enzambos Os enzambos Est-ce que é muito Agora o fã de naquita Será que a pessoa pode É por isso que eles queriam os matar Toda A coisa que me matam Então, nós estamos ajoelhando, eles estamos a diminuir, então, tem que sair. Então, é uma questão que vamos conversar com os pastores. Como a comunidade de começo, até que vai chegar ali, nós sabemos. Em vez de começar a ajoelhar assim, está a depender da pessoa que está a orar para ti. Mas na consultação, não é bom se ajoelhar na consultação. Na conversa, para fazer cura da alma, pode sentar na tua cadeira para não criar uma doutrina. Essa é a resposta, entenderam bem. A questão não está querendo dizer, no princípio ou no fim. E aqui, eles não vão interpretar. O que estão querendo interpretar? Quando ele encontrar no Egipto, a missão foi cumprida. E aí, nós não queremos abrir aí. Será que era a dorada? Ou mostraram perante a Deus? Ou perante a pessoa? Eu estava a estudar aqui em Bangu, como é que começou, como é que a igreja cresceu. Que em Bangu não era uma comunidade. Ele não deixou a igreja. As doutrinas vieram nos seus adeptos, nos seus discípulos. A doutrina começa assim. Hoje é pequeno e a mãe vai se tornando uma coisa. Se as pessoas estão a perguntar assim, eles vão ver estranho. Não estão a compreender? Estamos a ajoelhados. Tem dois tipos de ajoelhar. Tem perante a Deus, perante a pessoa e de punição. Até são quatro. Tem outro tipo de ajoelhar. Te deram ordem. Ajoelha. Isso é uma boa questão. Para nós vigiar sobre a doutrina. Porque se for eu, eu prefiro, quando estamos a conversar, é melhor sentar. Porque não sabemos quanto tempo nós vamos conversar. Se for quarenta minutos, sempre de joelho. Aquilo vai se cansar. Para mim... Exemplo de manutenção. 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 É de que maneira que você ajoelha? Não, a questão. Eu fiz essa questão quando eu cheguei, mamã. Então... 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 Então, eu falo muito rápido. É, toca aí, mamãe, fala para interpretar, ela também fala bem em português, hum? É assim? É. Quando eu fiz a pergunta à minha irmã, eu fiz a pergunta à minha irmã, será que esse nome vai virar? É. 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 É, eu fiz a pergunta onde está. É, eu fiz a pergunta, ela érodar, não dia lembrando as irmãs, ela e-mã, dia fazer o me especialista? É. Mas querida Ana a usado, tem que ser livre aimagida. Neste slide, eu fiz a investição à mamães, ela ganoune a moi levei angle憂 influencei à quem está fazendo. É isso aí. Mas a resposta não é para Juliana Kahn. Mas ele deu uma resposta na Juliana há muito tempo. A Bíblia diz assim. 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 Ela não adora ninguém. Se você perguntou... because... a Bíblia diz assim. A Díblia diz assim. A gente vai vir... Se você vai vir a mãe que vai vir... A gente vai vir... A gente vai vir... Já estou... É uma verdadeira adoração... Isso é uma verdadeira adoração... Nós vamos fazer isso... A gente vai vir... Já está com tendência... Todos que não estão aqui na Igreja... Nós vamos fazer isso... Se eu for no... Até quando eu vou regressar... O Papa também... Até que vai regressar... Isso é adoração... Mas forma é adoração... Isso é só uma forma de adoração... Bem-vindo... 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 Por exemplo... Bem-vindo para dar dinheiro... Ajoelhar... Mas aquele que está a vir... Não sabemos o que está a lhe mandar... Se ajoelhar... O Papa... Vai conversar com o pastor... Adoração... Adoração nenhuma... Aquela só que come muito... É adoração... É adoração... Que gosta de vestir por excesso... Seis vezes por dia... É adoração... Se eu não fizer isso... É adoração... É adoração... É adoração... Tudo o que a pessoa gosta de excesso... Só que a mamãe... Eu... Nós vamos sempre... Eu vou falar para você... Você está de pé... É adoração... É adoração... É logo uma adoração... Aquilo é adoração... Mas quando você está de pé... Ou você está na bom moto... Mas quando você está de pé... Você está de pé... Quando você está na província... Tem um pastor que está na província... A bela... Ela... 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 asked... Eu estou a falar, mas ele está de pé. Ele está a falar, mas ele está de pé. Fala, maman. Eu sou da Assembleia de Deus Pentecostal. Assembleia de Deus Pentecostal também. Assembleia de Deus Pentecostal. É a contra. É a bloco. Mas isso que a mamãe está dizendo. É o mamãe Zolop. Ajoelhar que podemos ajoelhar. À vezes. À vezes também pode ser ético. É ético. E como é que você fala ético? Porque também, eu não vou aceitar. O meu superior. O meu superior. O meu direito. Eu também te quero de pé. Eu também te quero de pé. É tipo uma pessoa que não tem ética. É bom saber o meu direito é ético. É o primeiro que você tiver na consultação. Você quando... Aquele é moral e ético. Ética. E daí disso estamos a falar aqui. Eu estou a insistir bem. Estamos a arriscar se tornar como uma doutrina. pastor servo sentou lhe dá também cadeira para sentar por exemplo, que eu quero orar para ti as joelhas para orar para ti porque vão te dar orientação e se assentar para te meter a mão podemos passar para tratar isso é uma questão científica são questões científicas é uma questão científica é difícil de formular é difícil de abrir mas o Hebreus capítulo o Hebreus capítulo 7 versículo 7 aí está dizendo sem nenhuma consternação que o superior deve abençoar o inferior o Hebreus capítulo 7 Hebreus capítulo 7 agora é sem contredir o inferior ok nós temos um exemplo que lhe entretém para resolver a questão difícil resolver a questão difícil não é o Lobiwana não é o Lobiwana não é o Lobiwana que falamos aqui é o Lobiwana é ele que a joelho é ele que é joelho não é o Lobiwana não é o Lobiwana mas a Biblia que a falha é o Lobiwana Mas não é uma obrigação a ajoelhar, mas se você é mais alto que eu, por exemplo, a irmã Clarice, e o que está a lhe fazer o trabalho, é uma má 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 paciência, tem que lhe meter a cabeça, a olho na cabeça, tem que subir, tem que subir na cadeira, não vai querer nunca. O nosso sobre tema de hoje, por que eu não venço, por que eu sou resistente, por isso Deus tornou a minha vida com muitos problemas, esses problemas, o seu fim, é retroceder, vai te fazer voltar, aquelas coisas que tu fazes, essa coisa que tu fazes a viver, é retrocesso, é retrocesso, vai te fazer voltar, retorne, 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 significa que essa pessoa não venceu, é por isso que ele voltou no sítio onde ele se encontrava. Se você estiver em uma cadeira, se você estiver em uma cadeira, nós pregamos a palavra essa que é certa, verdadeiro, se você estiver em uma cadeira, Você também está sentado na cadeira Você, como eu estou sentado na cadeira Você tem que sentar no chão A possibilidade De sair Você que já estava à frente Voltar mais onde você estava Vai se encontrar com o bem-vindo Dois no chão Retorno Retrocesso Retorno Eu estou sentado Você está de pé Aquilo disse Há muitos problemas que você procurou na tua vida A tua vida vai ser devortar É voltar dentro de si Revenir ali mesmo L'action de serf Que revient à lui-même Serf não é? É ação de serf? 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 Aquele animal que tem muitos chifres Que revient à lui-même Que se observa assim mesmo Quer dizer, você foste e foste e regressaste É a mesma voz Quer dizer, você foste e voltaste os mesmos caminhos É ação de reivindicatórios? É ação de reivindicatórios? É ação de reivindicatórios? Reivindicatórios? De voltar Mais Mais A pessoa já está aí Esperando e terem oculto aí Eu sei Eu tenho esperado Vamos nos encontrar Por que nós estamos sublinhando essa questão? Só que o anjo adora a Deus E a pessoa quer para lhe adorar E em todos os sentidos Não estamos a falar só para o Senhor A pessoa quer que lhe adora O que lhe vira Ele vai voltar E a ação deve voltar A adoração toda Nós devemos dar a Deus Toda glória e honra Nós devemos dar a Deus Toda honra é para Deus Toda pessoa Eu não sou Deus Para lhe falar que ele é Deus Realmente operou Mas você não vai falar Quando Davi abomei Goliath Quando Davi matou Goliath Davi tem a lobia Não é na bome Nós ouvimos aí que Davi Bateu palma para dizer Que é a gente matei Davi abomei Mas as pessoas que falam Davi matou As pessoas que devem falar Você não Aquilo agora é que vai voltar A pessoa No lugar onde você estava A ação de voltar De retornar De retornar Você vai voltar Eu já estava à frente Agora eu voltei Retornei E voltar Voltei de novo Como eu era Está querendo dizer Que eu não venci Você voltaste No lugar onde você estava Começaste Está querendo dizer Que você não venceu Aquele que volta No lugar onde ele se encontrava Ele não teve a vitória O que ajuda muito isso É a resistência De ser adorado Aqui A Bíblia diz que fizeram Três anos sem guerra As pessoas que lheiam Para a vida de novo Será que vamos lutar Vamos ir a frente As pessoas não gostam de paz Mas Josafat falou Antes de nós fazer A guerra com os sírios Vamos consultar Primeiro os profetas Vamos consultar Deus no caminho Dos profetas O que é que faz A pessoa voltar No lugar onde ele se encontrava Está consultado Deus no caminho Dos profetas Que tipo de profeta Acabe disse Eu tenho mais profetas Vamos lhes consultar Vamos vencer A Bíblia diz Um profeta pegou Chifre Pegou chifre Meteu Deus falou Deus falou Vai Vai vencer Chifre Chifre de De ferro No caminho desse chifre Você vai matar Os sírios E vai lhes acabar É profeta É profeta Todos os profetas falaram a mesma coisa Vai Você vai vencer Vai Você vai vencer São os profetas dele Que estavam lhe falando Mas Josafat falou Mas Josafat falou Você também tem razão Você também tem razão Você gosta de chifre De chifre Por isso dissemos naquele dia Estrangeiro Estranho Estranho Trazer carvão Trazer carvão Vem Para vos trabalhar Contrar carvão No contrário Não está Estragando No contrário Não está Estrago Estranho No mundo Estranho Na realidade espiritual Estranho No mundo Da realidade espiritual Estranho Estranho a pessoa vai falar que não, vem aqui, bruxo, está a depender. Quem falou é Deus? Ou uma outra coisa? Isso é estranho. Todos nós, para nós, vai ser estranho. Macala. Carvão. Serviço de carvão. Na mão. E via índia. A vida estragou. Uma futa em bila. Olho de parma. É, é. É aqui em doque. A bruxaria se tira com olho de parma. Você não está vendo que é confusão? Na realidade. A gente não vai te perguntar. Não vai te perguntar. Mas a realidade é um. Source. É a fonte. Origine. A origem. Onde saiu dessa... Você pensa que onde vai encontrar pessoas? Não vai ter carvão na mão. Eu, mamãe Florence, não vai ter carvão. Carvão. A gente também está aceitando. Eles não dependem. Está a depender. Você vai ouvir nos chifres hoje. Dizem, naqueles chifres. Mas eles não batam. Mas a pessoa... Até eles não batam sangra. Mesmo que eles vêm com eles juntos. Os profetas hoje. Esses profetas. Eles não são esses. Mas eles não conhecem mais um profeta de Deus. Mas eles não conhecem mais um profeta de Deus. Ele disse direto aos outros. Mas ele respeita assim. Mas com respeito. Tem que perguntar. Por que é assim? Por que é assim? É mesmo assim. A Bíblia diz que o cristão é de Bérea. Diferente para o cristão de Tessalonica. Era diferente. Tessalonica só vai ouvir. obookura para as esculpas de Isso. Os fitos nos caravals. Ah, caravals. Caravals, caravals. Mas covertjar-se? A Bérea não. Da o que indiquer. Ele e fãn aí? Da se bíblia. Vamos pegar a Bíblia? Atangui. Vamos ler? Não. Vamos lá depois. Por a varyotta. Como é assim? A ouvreаемся? Por que é assim? Por que escreveli. Por que é assim? Vamos deixar a poser esses perguntas? Não sei não. Eu sei então o que fazia que o Senhor vai? Algred� commuh lá. Não sei lá embate aqui. não adora esse homem não adora a pessoa adorar a pessoa tem muitas formas ninguém pode adorar a mamãe Flores deve adorar a Deus porque eu também adoro a Deus deve adorar a Deus mas Deus é que tem pessoas Ele é que trabalha com as pessoas como o papai falou quando chamar a paciência ele não falou meu filho obediente do servo bem-vindo 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 quando o servo falou vem vem aqui vem mas direto quando ele está abençoando o servo também está abençoando a Deus ele adora a Deus adorando o eterno mas aqui malgré Josaphat mesmo que Josaphat estava ali esses profetas do Acabe as coisas que estão a fazer não é isso se for assim será que não tem outros profetas mas não tem outros profetas e não tem outros profetas como ele é que é nome dele? é nome dele mas eu não lhe doutro eu lhe odeio eu lhe odeio eu lhe odeio a razão de odeio eu lhe odeio porquê que você lhe odeio? porquê que você não pode lhe chamar mesmo que você lhe odeio? porque ele não pode lhe chamar então ele fala nem é zawa dizem que não são profetas todos os profetas são muito fala a mesma coisa você também fala também como é não há diferença? mas eu fora me buscar para me fazer a diferença se já me deram de comer não vai funcionar não vai funcionar mas que ele vai lhe chamar ele também andou mas o coração sabe o que ele vai fazer quem vai na luta ele queria ouvir outra coisa dizem que vai vai vencer vai ter sucesso de maneira que tu te falar eu te falei como? quando é que você vai falar coisa boa para mim? mesmo que você falo, tu fala mal nunca fala bem para mim posso falar? posso falar? fala eu vi o senhor está sentado no seu trono ele com os anjos dele na moni israel na moni israel na moni israel na moni israel eles fugiram 100 metros eles fugiram 100 metros eu disse como? eu não estou louco na loba você falaste para mim falar por isso que eu estou a falar mas o senhor está sentado no seu trono não está sentado no seu trono estas coisas terão os anjos do seu trono para o profeta a sua inspiração o profeta ele recebe a inspiração que vem de Deus o inimigo também recebe aquele que vem do mestre ele pode trabalhar mais dois dias ele não é sério daquilo que está falando eu vi Deus no seu trono começou a perguntar esse acabe que foi matar o Nabote na lavra dele agora eu estou fazendo outra coisa em vez de me consultar em vez de me consultar quem é que eu vou mandar para ele acabar? porque ali no 21º tem me perdoado ele matou a pessoa ele falou que não vai morrer os seus filhos mas hoje eu estou a repreender a mesma coisa é isso que está a fazer hoje vai continuar a consultar os profetas falsos deixa eu começar a perguntar eu quero acabar o primeiro acabe quem é que eu vou mandar? o que você vai fazer? o espírito de mentira vai entrar dentro de mim eu vou entrar dentro de todos os profetas eu vou entrar dentro de todos os profetas eu vou entrar dentro de todos os profetas vão falar a mesma coisa vai, vai, vai 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 entra no meio dos profetas eles mentem para ele mentir também eu quero lhe acabar irmão todo o período da pessoa da vitória Deus quer acabar com alguém essa pessoa não anda ouvindo a resistir tipo por que a de usar as fracando por que vou entrar no dificuldade você não vai ouvir eu não gober posel tem que você já colocaria ele não vai obedecer a eles para que a de usar as fracad ele rejeitou undertávão Porque Deus queria lhe acabar Se for assim Lhe amarra Lhe castigam lá na prisão Até quando eu vou Regressar na cidade Na luta Quando eu vou voltar na luta Você vai voltar na luta? Hoje estou aqui Vamos ver Falaste muito bem Até quando eu vou voltar na luta Outro homem vai me castigar Vai voltar na luta A Bíblia diz Uma luta muito grande A Cabe lhe mataram no carro dele E morreu o sangue Dentro do cavalo Do carro O regresso Está vendo quando você anda resistir a Deus Aqueles dois problemas Vai te trazer muitos problemas Aquela tua forma de ser Vai te levar a muitos problemas Aqueles problemas Vai te fazer revortar Vai voltar para ti Ou a mensagem Por que não estou a vencer Aquilo que eu fiz Toda pessoa que comete pecado Vai lhe voltar Ou eu vou viver A que você está a viver Vai lhe voltar Vortou Não vai distante Vai voltar Eu já vi um diretor O que o diretor A quem o diretor não conseguiu fazer a escolha Não conseguiu fazer Não Vai me pedir Ou você está me postrando Eu vou levar a outro poste E o diretor Ele o diretor A salar A coquitar Trabalho, trabalho Não conseguiu Outro ano A gente é cinema e portão de rôles siri mera baxi batia c'est au supervisor director director conquistó 역al de todos no conseguir mais du supervisor egar em top supervisor baton moet dire que eu les tornar-as deux directeurs il met lá é uma possibilidade é uma possibilidade é uma possibilidade e eu quero dizer que eu não posso dizer como o senhor se número é vai ao diriger para o senhor que não vai ao gê-re-lo e a qual parte que estava a te dizer e agora se tornou no turno vai começar a te mandar você também é setor de cymbal 1 Samuel 15-23 1 Samuel 15-23 como a desobediência culpado como a bruxaria resistência 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 desobediência 1 Samuel 31 1 Samuel 31 por isso disseram que Saúl os filistins lhe seguirem os filistins lhe seguirem l'effort de combate portaram sobre Saúl toda a força da luta caiu sobre Saúl toda a força da luta também caiu no Acabe os filistins lhe seguirem o que é que caiu a família tem muita bruxaria mas o esforço do combate vai cair na tua vida o esforço de todo o combate o esforço de toda bruxaria da família na tua cabeça é assim aquele é sujeito de orar não estou a vencer porque o esforço me cortou Deus que me chamou me tirou para mim ser alguém como é que se tornou todo o peso do combate da família vai cair sobre mim a resistência Deus havia me dito algo eu encontrei pastor apóstolo apóstolo aquela estela eu deixei aqui pequena aquela estela era pequena a comi mucolo a bonina mtuka se eu não voltasse se eu voltasse mais rápido se eu não voltasse se eu não fugisse 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 terei terei se ela terei se quebua ele f allez eu er Cumlex foi o marido me rejeitou essa gravidez não é minha, não me perdoe fizemos o trabalho pastores fizeram o trabalho quando estamos fazendo o trabalho o marido disse que é escravo a mãe dela é escravo ela é escravo, eles venderem não é o marido eles venderem é porque ela está vivendo isso estamos na montanha aqui com o papá refino o marido pega o gozo alô, alô primeiro filho dele fugiu de casa a noite já cozinharam vamos ao jantar quem soy? uma mulher que viva na mão a nossa primeira filha ela fazemos trabalho a mulher que apareceu a mulher que apareceu a mulher que a mulher nasceu aquela filha a mulher que teve o papá ela foi a partir do marido O marido está falando, é, isso aqui vem a presença com o nosso pai. Vou lhe dar o nome do nosso pai. Mas como se aproxima no tempo, porque ele diz que a gravida não lhe pertence. Aqui é o seu bandego naibu, é, eu vou chamar a família dele para viver. Está no nível aqui, está no nível da bruxaria. Fizemos o trabalho, fizemos o trabalho, fizemos o trabalho. O marido está fazendo de casa, o coração forte. Dois dias, esses pastores aqui no mundo, o filho que estava preso na comaca, o ramo, o filho bandido, o pastor está aqui, o filho saíram. Ele viu, mas o que? Aqui, saíram. Como é que andai na China, tem carro, não anda estraga, está continuando, amanhã que está aí, foi. Quando as coisas complicam, e ela estava se perguntando, será que vão voltar? Quem vai te chutar? Todos nós estamos a lutar. Todos nós estamos a lutar. Ninguém está aqui que conseguiu. Ninguém. Todos nós estamos a lutar. Acontecusados, ele não se atento para que, não tentei a vida eterna. Todos nós estamos a lutar. Para que todos nós temos aquele dia, todos saírem a vida eterna, não temos outra coisa. Nós estamos alcançando a vida eterna, porque o objetivo daquela pessoa que te pensou é para você morrer. Depois dos anos ele mortou. Ele viu o carro da esteira aqui. Este esteira quer a criança. Apóstolo tem uma casa. Apóstolo tem casa. Se eu ficasse embora. Se eu ficasse. Mãe Sandra falou. Se eu não fugisse. Começamos a lhe fazer o trabalho. O pastor dele pegou. O pastor dele pegou. Ele meteu o responsável da intercessão. Vandre! O pastor dele pegou. O pastor dele pegou. Ele deve ter um trabalho. Parciação! Mãe, eu não sabia. Mãe me falou. Eu não vou gerar a mão. Não ira, se você não ficar, ela vai morrer. Mãe é bruxa? Ou bem, mamãe é zaninha. Não ira, não ira. Ele comeu comida com muito sal. Não come comida com sal. Por exemplo, eu vou usar os seus sal. Isso vai quando? Certamente. Na minha vida. Está com certeza. Você quer dizer com a mãe, senão a mãe não ira? Não irão te dar uma conta com sal. Nós disse que ele pense que eu estou fazendo trabalho, para que eu seja morrida. 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 Para que eu seja morrida, para que eu seja morrida. Para que eu seja morrida, eu existo em caro. Já está no circo. Já está no caixão. Está onde? Está onde? Alô, meu pastor é a diretriz de intercessão. O presidente de intercessão. A PCA vai dizer a intercessão sexta-feira. Vamos dirigir a intercessão na sexta-feira. Retour. Volta, retorno. Se a gente não voltasse, nos encontros de maneira que estamos aqui, Sandra, nós fugiste. Nós ambas há um objetivo. Deus não tem outro objetivo. Se não for para salvar a pessoa. Para salvar a pessoa. Ninguém pode ajudar a outra. Não, não me dizia aqui. Não tem a bolacha que nós estamos atrás. Ninguém leva. Não tem a bolacha que nós estamos atrás. Ninguém pode ajudar. Não tem a bolacha que nós estamos atrás. 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 Eu te disse para você Será que vou ver outro que está concorda Vou começar a rir Quem que não esteve aqui Quem que não esteve Se você não esteve Eu já vejo Porque eu não ouvi Eu deixei E me segurar Você não te falou Eu já vejo A diferença está aí Tire Fongola Eu deixei Mas você Eu não te falei Você não esteve Ninguém pode rir o outro Não tem Siga A Talvez A combate Eles os pesarem Pesando Para você A combate A combate Você tem que abrir. Você tem que abrir. Por isso o peso da família passa aqui. Se você abrir daqui. Se você abrir daqui, vamos segurar suas atras. Mas se você também não sabe onde estão morrendo. O peso do combate. O peso do combate. A família está com sofrimento. Mas o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo o que eles fizeram. O combate é que nunca vai acontecer. O combate nunca vai acontecer. Tiro não vai chegar. Só está a lutar, está a fugir. Mas ao momento que você vai reposar, o cansado, você também não está a avançar. O sujeito é resistência. Resistência. Retour. Profecia. É volta. Se você não está a vencer, por que está a resistir? Se você não está a vencer, por que está a resistir? Deus está a vencer. Ele se tornou obstáculo. Ele se tornou obstáculo. Ele se tornou obstáculo. Ele se tornou obstáculo. Ele é, para você não estar a vencer. Ele é... Ele é, para você não está a vencer. vai voltar de novo, vai se encontrar de novo a vontade de tirar o meu dinheiro para comer a vontade de tirar todo o dinheiro para comer para comer só só que na corte na restaurante até o filho da mãe não é o meu movimento pai compra ele próprio não consegue gerir dinheiro na mão dele o simba ele tem problema o como que você vai me ajudar? quando vai começar a resolver? o pessoal vai pegar o custo você vai comprar o custo você vai comprar o custo você vai pegar o custo você vai ter de novo o custo você vai poder ir lá de novo a de novo o custo eu vou ter de novo 500 mil 500 mil mas inmates está no eu vou dar computation baobcs eu vou dar 이제 Mas eu falo com que você fizeste de duzent. Mãe me trai de duzent. É dinheiro dele. Montando que ele está pedindo, ele sabe que ele tem. Espera, vou te trazer. De trouxe duzent. Não, não me falou nada. Não me falou nada. Eu falei, ade. Você está na montanha. Mãe. Mãe, sonore, o quanto ele tem aqui, menino? Você mandou um mensagem? Você me mandou o mensagem? Será que manda a suçado? Mãe, mãe... Mãe, eu vou te trazer de Mambongo. Eu me trai de duzent. Eu vou te trazer de vendedor. Eu vou trazer de vendedor. Eu vou te trazer de vendedor 300. Todos os tresentes. Eu vou te trazer de vendedor. Eu vou te trazer de vendedor. Então a gente vai fazer outra coisa. Mãe, é uma pessoa... Mãe, é uma pessoa de 13 anos. A gente tem 300 anos, você tem que iria a gente. Na pêta. Se você quiser não sabe gerar para a gente, então você tem que pegar. Como você tem problemas? Como você tem problemas? O retorno. Se você quiser colocar... Se você é maldiçado, você tem que pegar. Aquele que você lhe deixa, você já não está com ele, vai voltar, e o que você já desja. Retour. Aquele que você já está com ele, mesmo a própria mão dele, há de mão, há de mão dele. Porque você já não sabe que a gente dá ali, aquilo que você deixa. Aquele que você deixa, a palavra, Gloriel, aquele que é ali. não vai ficar com a gente Se ele não veio, 30 já exama com. A evitê-la, moitê, é líquido. Por que voltar a retorno? Por que eu sou pessoa de muitos problemas? Se eu pegar a casa, se eu dar a pessoa, já comer há muito tempo. E se eu pegar a casa, se eu pesquisar. Começa a dar desculpa. Chegou para a maçã, mas eu sala. Agora, as pessoas estão a trabalhar, os pedreiros. Os pedreiros estão a trabalhar. Eu estou a detour. Eu peço a mão na mão, eu vou gerar a mão. E você vai dar naquela, só que não sabe gerar todo dia. Aquilo que estava para fazer na segunda, vai fazer em dezembro. Retorno é igual, é trein. Retorno é igual. Retorno é igual. Tu chegar. Tu seguir, te seguir, até te chegar. Retorno é igual, será tenjido. Será tenjido. Bem-vindo. o que é? será atingida quem é quem foi atingida? não é? não é? não é isso? não é isso? será atingida é que será atingida quem é alguém que já foi atingida? que é uma pessoa que já foi atingida? é que é a pessoa que já foi atingida? Da família, da família atingiu, todo o peso do combate da família, caiu sobre o Saúl, caiu também em mim. O peso do combate na minha vida, somos muito, mas tudo está na minha vida. Toda a família eu quero suportar, mas não tenho nada para dar. E agora estás adoecer de estômago. Agora começa a te bloquear a tua vida. O peso do combate podia ser sobre ela. A desobediência dela, ela é que podia ajudar a família dela. A Bíblia diz que ela vai sair. Ela pode dirigir sobre ela. Ela pode dirigir sobre ela. Ela pode dirigir sobre ela. Isso é possível? Isso é possível? Ela pode dirigir sobre ela. Ela pode dirigir sobre ela. Bem-vindo à Hiena Mutu, água na montanha. Bem-vindo, trouxe alguém aqui. A Sala Moussala Nandako. Ele faz trabalho de parede. A Hiena do seu, para onde ele pôr na minha vida. Trouxe o documento e oraram para ele. Aqui na indiana. Foi estar trabalhando na indiana. Onde ele paga quando? Onde ele paga 600 e qualquer coisa. Onde ele paga o sandáculo. A água na montanha. Onde ele paga. A possibilidade. A possibilidade. Amém. Amém. Se você resistir, não resistir Deus. Começar a roubar e meter no lixo. Até no escritório. A pessoa que trabalhava. Número 32, 23, 24. Número 32, 23 a 24. Mas se você não fazia isso, você vai pecar contra o eterno. Se você vai pecar contra o eterno. Se você vai deixar o nome com você. Deus vai ver, disse, Vamos lá, disse, Mábelo, disse que Deus vai te preparar. Mas Deus vai te preparar. Deus vai te preparar. Para que o homem luttea. Para que você vai ser um inimigo. Fazer a possessions de seu país. As derrubar os inimigos. Vamos lá. Se você não fizer isso, você não vai avançar. Se você promete que não está instalado. Se você gostar de fazer um bom, você é obrigada de levantar. Já te deram diê-me durante três meses. Jibile, e irá com pesa bom. Naquele que tem. Aquele diê-me que trabalha, você é obrigada de viver com ele. Se você não fizer isso, você fizer este pecado, para Deus. E o teu pecado vai te amar. Vai te seguir também vai te amar. e construir casa para os vossos animais mas faz aquilo da vossa boca faça porque eu não vou mais resistir a Deus porque eu não venci na vida porque tudo o que Deus fala não me obedecer na minha vida é problema sem nós eu ando sempre voltar atrás estava aqui, agora voltei mais o serviço que fizemos do Papa Major era esse andamos com ele noite e noite nós falamos Major nós já passamos é aqui Deus falou ele fez assim para tirar os traços depois veio que ele foi na França mas tudo chegou ela também chegou ela foi feita e ela foi feita quer dizer, ela foi feita ela foi feita ela foi feita Só que sobrou a gente deAI. Já preparamos tudo. Tant de documentos. Eu morri do Cadê, eu morro em casa. Ficamos em Africa. Começamos de novo ou de novo, dozeve. A quem ele retorne. A quem fazia o que fazia. Tem que tirar o lecado que há. Faz um mensagem aqui, Tem que apagar o sítio onde você passou. A mensagem é aqui. Anda fica sempre traços. Aquele traço tem que apagar depois que lhe fizeram voltar no trabalho. Ainda há traços? Aquele que você fez parar, que te fez atingir, Deus tem a misericórdia de mim. A apagar os meus traços. Mas não foi dois meses depois de apagar os traços. O documento pode entrar, mas ninguém lhe chama. Mas quando Deus vive, você anda voltando no mesmo sítio. Anda voltando nesse lugar. Tiago 4, versículo 3 a 17. Tiago 4, versículo 3 a 17. Eu retorno. Anda voltar atrás. Porque você anda a fazer projeto, anda a excluir Deus. Se você anda a excluir, você vai voltar no mesmo sítio. O que você quer ir? O que você vai voltar no mesmo sítio que você quer ir? O que o salário se comessa? O que você quer sair? O que você quer ir? O que você quer ir? você vai retroceder onde você saiu Mateus 27, 46 Mateus 27, 46 como você percebeu de retorno o que vai fazer meu Deus, meu Deus porquê você me abandonou Deus falou o seguinte falou o seguinte se Jesus é filho de Deus Deus que lhe mandou para morrer para morrer pelas pessoas o filho de Deus maldito aquele que vai lhe vender ele sabe que não mas Deus é que lhe vendeu mas quando o sofrimento foi demais as vistas não há meu Deus, meu Deus porquê você me abandonou está querendo dizer que tem duas orações já te chamaram melhor resistir mas você anda resistir por isso anda e fazer retorno quantas horas deixa de expulsar o demônio deve fazer como Jesus sabe esse sofrimento não é dos judeus é um projeto de Deus é Deus que está me castigando sou obrigado a aclamar a ele meu Deus, meu Deus porquê o Senhor me abandonou mas você não aquele que está abandonando é Deus mas você está morrendo com o teu avô nunca na vida nunca os traços vão sair se você anda bem se você anda bem a bruxaria não seria a superior a si a mulher a turnê Saul ou Samuel perguntou não é o que você está morrendo com o teu avô não é o que você está morrendo com o teu avô ninguém te considerava você está morrendo com o teu avô nem o chat não o que você está morrendo com o teu avô não é o que você está morrendo demão não é o que você está morrendo com o teu avô mas quando amém você está morrendo com o teu avô não soube o teu avô não sabe o que eles fizeram nós não vamos termos desobéidências nós não vamos matar vamos lá nós vamos ter E está lhe tirando no reinado, ele é que estragou. Você está a fazer o retorno, agora sabe o que vai fazer? Meu Deus, meu Deus. Por que o Senhor me abandonou? A maneira que você vai pregar assim, se a mãe não conseguir orar, começou a ofender o Senhor. Pensei o Senhor. Ou o Senhor próprio. Não vai mais consultar quem? Meu Deus, meu Deus. Tenha misericórdia de mim. E terminei aí. Se eu não forfile o Deus, vou clamar ao Senhor. Nesse sol que o Senhor me mandou, se o Senhor não entende esse problema, mas você está sempre a lutar, esse marido, esse tio, esse papa, o que Deus não fez? O que Deus não fez? O que Deus não fez? é de também perdoar limbi sabão perdoa aqueles que me fizeram isso lhes perdoa mas você não me rejeita vamos procurar os traços que tem que se apagar na tua vida vamos te perdoar em ti vamos chamar a mamãe Juliana Obrigado Senhor Aleluia Aleluia Obrigado Senhor Aleluia Amen Obrigado Senhor Aleluia 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 Oh Obrigado Obrigado Senhor Aleluia Aleluia Obrigado Senhor Aleluia Aleluia Obrigado Senhor Aleluia 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 Ele é a mostra daquela situação que não tem vitória na vida Vida de problema, problema, problema Como a vida é de problema Ele anda fazer Retorno Ele estava aqui Mas Pessoa de oração Ela é a pessoa de oração Mas não anda vencer Problema é que ela partilha Voltar atrás e partilha Voltar aonde você estava Retornar A posição da Juliana é essa É uma pessoa de oração A mão esquerda É sombra assim A esquerda Aqui Direito é pequeno Deve voltar no mesmo lugar A posição é a posição de oração É uma mulher de oração Mais a mão A direita e a cabeça Toda a vida Nunca vai vencer na vida Problema com problema Ela sempre voltada Sai daqui Retrocede de novo Faz ainda Olha o caminho Ele já faz Não Braço aí Cabeça Cabeça naquele lado Braço 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 Assim Assim Anda trabalhando Assim Cabeça com o braço Cabeça com o braço Vinhoso Toda a vida Continua a fazer Cabeça Eu estou trabalhando Bem com a cabeça Jamais Não Problema com o sila Akena Aka Kaka Zom Anda Sempre A porta Traje Atitude E Essa boa Atitude E Long Atitude E A Atitude E Bo Atitude De chorar Mesmo Mas é uma mulher de oração A vida é como? Com a minha vida nada deu certo Com o que? Minha vida é muito suplemento Ir e retornar Ir e retornar E sentir a vida Posso fazer tudo Posso tentar lutar de todas as formas na minha vida Faço tudo Não é agora Não é desde agora Desde há muito tempo Não me lembro ter feito alguma coisa E vencer Uns podem estar a viajar comigo Vão ir Vão trabalhar Vão viajar juntos No mesmo país Vamos voltar Eles vão conseguir Vão voltar Três, quatro vezes Eu não Se eu tiver a saída aqui Para viajar Para ir em outra província Para ir vender No meio do caminho As minhas malhas É que vão cair no charco d'água Vou para vender Os outros estão a vender Podem vender Cem dólares Uma camisa E eu se vender a cinquenta dólares A mesma camisa Ninguém vai comprar É uma vida de sofrimento A única coisa que eu me lembro Que eu fiz até hoje Que eu conquistei assim Foi o Alvará O Alvará é uma semana Também conquistei Porque eu estava aqui na liga Fiz tudo na minha vida O que eu já não fiz? E o Alvará deu o que? O Alvará também não deu nada O Alvará ficou amor Não é nada Compramos carro O Yassi O Yassi também Problemas A mamãe Florença sabe Eu própria tinha sonhado O Yassi tinha três coisas Três coisas Cobradores Fizeram tudo Os pastores oraram Para o Yassi Coisa nada O Yassi que custou Dez mil dólares Vendemos o Yassi Cinquenta mil Quanzas Ou sessenta mil Então a minha vida Então a minha vida É uma vida de sacrifício mesmo Eu posso lutar Posso fazer tudo Quando sai daí Para ir amanhã? Sim Retorno outra vez Na mesma situação Posso voltar Saímos Alugamos a casa Mas o dinheiro Que nós alugamos a casa É só dívidas Mais dívidas A minha vida também Muitas dívidas Porque vou fazendo dívidas Porque eu não consigo vencer Às vezes tenho Quero fazer um negócio Não dá certo Posso ter dinheiro Na minha mão Tentar fazer outras coisas Não consigo multiplicar Aquele dinheiro Não consigo fazer nada Posso sair Mas retorno Sempre da casa da minha irmã Posso coisa Para comer Tem que me dar de comer Para vestir Tem que me dar de vestir Para apanhar táxi Tem que apanhar coisa Tem que ser alguém Me dar táxi Não consigo nada O que eu estou a viver Os meus filhos também Estão a viver a mesma coisa O Danilo também a mesma coisa O Danilo casou Mas está comigo em casa O Danilo põe currículo Em todos os sítios Não lhe chamam Às vezes a pessoa Que pode lhe ajudar Para arranjar emprego Arranja para outras pessoas Mas para o Danilo não A Daniela também a mesma coisa Nesse momento A Daniela vai casar Eu não tenho nenhum tostão Na minha mão A minha vida É essa mesmo assim De retorno De girar Faz isso nada Faz aquilo nada Se conseguir a casa É graças a Deus a liga Hoje tem um apartamento É graças a Deus a liga Se não na minha vida Mesmo no tempo dos diamantes Mamã Rosa Já tava falando em 100 mil dólares 200 mil Eu sempre com os 10 mil 15 mil O meu dinheiro não subia Podia me associar com outras pessoas Me enganavam Conseguiam ter mais alto Mas eu Nada Sofrimento é sofrimento Minha vida é de sofrimento Te libertou Te informou Me informou Informação Escourão Eu que não vou fabricar Na minha vida Eu não vou fabricar Na minha vida Eu a viver Como onde estão? Começa a fazer também A mão Dudu Mão Goste Mão esquerda A cabeça Do lado direito Gerar Para você sentir aqui na mão esquerda, mão esquerda, mão do coração, lado do coração, é mão esquerda, leva na mão direita, no lado direito, significa dizer que está paralisado, fala senhor que a misericórdia de mim, hoje é dia de manutenção, retorno, retorno, ora a favor do retorno, hoje é dia de manutenção, todo o peso da luta senhor, que eu te deixei na minha vida, eu estou a sofrer, 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 eu estou a sofrer Obrigado. Obrigado. Vestiu uma roupa, um vestido e tinha uma parte. Mas onde ela saiu era uma lagartice. Quando chegou ali se mudou, transformou-se. E a cara me mostraram. Mas não veio. Vou chamar a pessoa que anda vir com ela aqui para passar aqui. Esse tipo de pessoa. Se anda vir como animal. Para se mudar depois e ficar tipo uma pessoa. Nunca vai avançar. Nunca vai avançar na vida. Vai voltar na vida. Até que vai se tornar pessoa. A pessoa anda vir aí com a lagartice. Cabeça vermelha. E chegou também a sentar aqui. E anda vir a oferta. A cara eu conheço. Na combo naiva. E o nome também conhece. Ok. Mas você sabe que nem a gente vai avançar. A pessoa que não 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 vai avançar. Então ele, na ausência da senhora, levou naquela pessoa, vende e compra-massa com papata. Aquela pessoa conhece a dona com papata? Para não, você não pode vender. Essa aqui, essa com papata ali, não pode vender. Não pode comprar. Depois de dois, três dias. Camille morreu. Pegar a foto e meter ela no quintal dele. Mamãe, ela dizia que ela não tinha bilhete, ela não tinha bilhete, ela não tinha bilhete. Aquela mamãe é grande, mas não conhece ela. Ah, ela veio em casa para vir buscar a gente com papata. Ah, ela veio em casa para vir buscar a gente com papata. Ela vende na porta, ela põe na porta do quintal e começou a chorar. Camille morreu, começou a chorar. Ela chegou. Olha, 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 olha a foto de Camille. Camille a chorar. Olha, olha, olha a foto de Camille. Olha, olha a foto. Não chora porque ela te vendeu a moto. Minuita Miami. Minuita lágrima nas vistas. Olha, olha a foto. Olha a foto de Camille. Nada. Será que Camille a chorar mais? Não, Camille. Olha a foto de Camille. Não me Camille. Olha a foto. Não chora. Olha a foto de Camille. Olha a foto de Camille. Não meende ou a foto? Não meende ou a foto? Eu não te vou aprender a foto de Camille. Olha a foto de Camille. Esse tipo de pessoa? Não se vende ou não se vende? Vai lá, vai lá. Vai lá, depois vai fazer o quê? Vai retornar. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. no mesmo sítio aqui se sou que o papá tati tá querendo dizer se não fosse que o papá você sabe o que quem vai fazer ele bateu balela vai o caiu mal em vez de só chorar você sabe que você é burlador ok né posada nini moé jubileu a moa de deni e-mail essa de jubileu do mês de maio é de maneira que eu peguei guardei escro é burlador ok ok vai zí vai zí vai voltar não quero ver de combate na tua vida não vem como lagartissa o chanjo com a moto começa a mudar quando saia daqui forte a de novo nunca vai vencer hoje dia de manutenção se você avança você poderia ir a uma outra mas não morrer você vai, você vem você está você está você está você está eu quero ir a uma outra As crianças falaram, é escuridão. Vai vos bater me mali. Hoje é dia de manutenção. Não há mulher que pode dominar o marido. O marido não pode dominar a mulher. A mulher está muito febre. Aqui o marido e a mulher são iguais. Aquelas chases também que eram febres. Agora já estão fortes. Que eram fracas tão fortes. Esse tipo de pessoa, você vai e vai voltar. Ontem aqui houve jamais anuteção. Problema na comida. Problema na bongo. Problema na coqueta. Problema na venda. Esse tipo de pessoa não vai ter vitória. Esse dinheiro é de quem você meteu no seu comercio. Dinheiro que você anda comer, é de quem? É de quem? É de quem é isso aí. Conceição. mostraram onde deram eu sou Juliana eu sou Juliana que sou fratilha Naomi que está bem e mostram que deram mimam o sofrimento da família podiam entrar na divinidade para você vencer para você ser uma mulher triunfante vitorioso mesmo que os outros falam os outros devem entrar para se engajar nas coisas de Deus porque o marido pode estar qual é o marido que vai sair na chuva para ir te compreender o outro ele quer dizer só que ele ajoute ele quer dizer se está por exemplo o marido não vai sair outro marido vai lhe falar que ele não vai aceitar e agora para ele mandar para ele comprar que tipo de mulher entra na divinidade aquilo que você tem como necessidade vai te dar para aquele homem que te dar coração para mim se você quiser se repete para se repete para se repete para se repete para não se repete porque se Deus te der homem mesmo que é baixinho vai entrar no problema retorne você e o retorno vai acabar nós te agradecemos por hoje o dia da manutenção muitos vêm como lagartice muitos vêm com as mãos a mexer a cabeça também a mexer outros são como cami não tem como chorar para eles não tem como lhes ajudar por isso que ela não faze retorno porque se ela falava que pronunciou anda fazer chorar por isso o Senhor esteja presente que o coração se abre porque amanhã dia de dar dia naquele que tem se o Senhor vai agradar a oferta de cada um vamos agradecer esteja presente em nome de Jesus Cristo amém amém não dá um sonho o Senhor Aqueles que vieram antes, já do Penel, já falaram com eles. Mas eu não tenho aqui. Alô, Jesus, meu trabalho não está ainda arrumado. Alô, Jesus, meu foyer não está ainda arrumado. Alô, Jesus, meu foyer não está ainda arrumado. Alô, Jesus, alô, Jesus. Alô, Jesus. Alô, Jesus, alô, Jesus. Alô, Jesus, alô, Jesus. Alô, Jesus, alô, Jesus, alô. Alô, Jesus, meu trabalho não está ainda arrumado. Alô, Jesus, eu me falhei